Vamos voltar a falar da situação envolvendo o transporte coletivo em Blumenau e essa insegurança, inclusive, o sindicato havia se manifestado aqui que havia a possibilidade de parar as atividades dos trabalhadores até em função disso aí tudo está acontecendo, de apedrejamento, ônibus sendo incendiado, mas mini-assembleias foram realizadas com a categoria nos terminais de ônibus e aí se decidiu não parar porque a empresa Blumob vai dar mais segurança para esses trabalhadores nessa situação que estamos vivenciando, né? E olha, vamos trazer mais informações agora porque vamos agora ao vivo falar com o delegado Egídio Ferrari, que está conosco via internet. Delegado, seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Alexandre, boa tarde a todos vocês que nos acompanham. Bom, delegado, a respeito dessa situação toda que está acontecendo em Blumenau desde a semana passada, de ataques a ônibus, apedrejamento, enfim, incêndio, uma coisa de delegação com outra, como é que a Polícia Civil está trabalhando nesse sentido? Bom, essas investigações preliminares não apontaram relação nenhuma com os ônibus que foram apedrejados, foi incendiado. O que foi incendiado, em princípio, é um caso isolado, tem vista a disputa, provavelmente até o homicídio que ocorreu na semana passada lá na região e os apedrejamentos são outro caso que a gente está tratando diversos, de forma isolada, nós não conseguimos até agora verificar qualquer ligação entre os fatos, Alexandre. Certo, delegado, tem alguma... Isso já aconteceu em anos passados, esse tipo de situação de ataques a ônibus aqui em Blumenau, em Gaspar, inclusive na região, em todo o Estado. Eu lhe pergunto, tem algum esquema aí, alguma represália por parte do PGC nisso aí, não? Não, também não tivemos nenhuma informação da nossa diretoria de inteligência dando conta disso. A Polícia Civil está investigando o caso aqui através da DIC e nós não estamos tratando como ato de facções criminosas ou atentados propriamente ditos. A gente está tratando, sim, como dano ao patrimônio dessas empresas e também, agora, claro, pelo modo que nós estamos observando o que aconteceu, é uma ação coordenada e isso sendo verificado e identificadas as pessoas envolvidas, se trata provavelmente aí de uma organização criminosa, já que essas ações são combinadas para ocorrerem sempre da mesma forma, no mesmo momento, e aí poderemos logo que identificar até representar pelas prisões preventivas. Bom, é claro, a polícia trabalha e o senhor já confirma que existe uma possibilidade, claro, de forma organizada, porque o ataque é coletivo, acontece simultaneamente, então, quer dizer, leva a crer que tem algo bem arquitetado por trás, né? Sim, exatamente. Como disse, não há ordens de facções criminosas no Estado, até agora a nossa diretoria de inteligência não repassou nada sobre isso. O que há é uma ação, sim, combinada, justamente pela forma que os homens foram apedrejados, foram atacados e, como disse, isso confirmando, nós conseguimos identificar essas pessoas, aí trata-se, pode sim se tratar de uma formação de uma quadrilha, de uma organização criminosa e que vão responder pelos delitos de dano ao patrimônio, pelo menos, e também pela organização criminosa. A gente espera que a Polícia Civil possa dar o mais rápido possível uma resposta à sociedade e tirar de circulação esses criminosos que vêm aí colocando em tranquilidade, não só para os trabalhadores do transporte coletivo, mas também para as pessoas que utilizam o transporte coletivo aqui em Blumenau. Delegado, obrigado pela participação, um abraço, bom trabalho. Obrigado, também uma boa tarde. Boa tarde, delegado Egílio Ferrari, conversando conosco aqui na tela da RIC TV Record a respeito deste assunto, né? Fica ligado com a gente na RIC TV Record, você vai ficar muito bem informado sobre todos esses assuntos que envolvem esses ataques e esperamos que não tenhamos mais sequência, mais ocorrência. Mas que quando tiver a ação desses bandidos, se porventura aconteça novamente, que a polícia possa colocar na mão. Para que esse pessoal que está colocando terror, desde a semana passada, no transporte coletivo, nas equipes de trabalho, os trabalhadores do transporte coletivo do Blumenau, nas pessoas que utilizam os ônibus em Blumenau, aqui na nossa região, que possam ter de volta a tranquilidade. Que essas pessoas que estão utilizando, trabalhando, possam ter tranquilidade. Para que nós tenhamos esses bandidos fora de circulação. E uma explicação, e uma explicação para esse tipo de situação. O porquê está acontecendo. É isso que a sociedade quer.